Eu tô uma semana sem jogar porque peguei Dengue. Nossa, Dengue é ruim, cara. Se já tem uma semana, você já tá melhor já, né? Tá na fase final, eu acho. É muito ruim, cara. Eu fiquei podre uns três dias quando eu peguei Dengue, cara. Muito ruim. Meu corpo doía todo. É muito ruim, cara. E não tem o que fazer. É só esperar, né, mano? Pô, é muito ruim ficar doente, cara. Caraca! Tô lembrando quando eu... A última vez que eu fiquei zoado mesmo foi com o Covid, mano. E eu acho que eu peguei de novo. Mas foi muito rápido. Foi, tipo, comecei a sentir e parou. Mentira que tem um boneco ali. Tem. Não tem como eu ir lá. Ah, meu Deus do céu. O cara caiu do meu lado. Pelo amor de Deus. Um carro. Um carro, Epic. Ali. Aqui. Não atinge de mim, não. Calma aí. A casa é pra cá. Me empolguei. Se tiver alguém ali, deixa eu pelo menos jogar o boneco no chão. Depois você me mata. Não tem problema. Eu não vou ficar chateado contigo. Inclusive, te adiciono no grupo da família do Zap e falo pra minha avó. Vó, esse cara deixou eu fazer a quest. Ai, meu Deus. Já estão atirando lá. Meu Deus. É o fim. Tá, gente. Calma aí. O que eu tenho que fazer agora? Instalem o sinalizador na ilha. Sim, 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 sim. O que eu fiz aqui? O que eu peguei isso? Alright. Ajude a eliminar o Krampus para... Tem alguém de pistola ali escondido, cara. Eu não sei onde é que esse cara tá. Talvez ele esteja ali bem sujinho ali dentro daquele mato dali, ó. Deixa eu ver. Não. Esse aqui? Galera, o Krampus é o Krampus é o Krampus. Então, só na próxima partida. Mas, progresso. Conseguimos fazer a primeira parte da quest. Não morre. Não morre. O cara não morre. O cara é o John Close Van Dyme. Por que que eu puxei essa pistola? Demorei 15 minutos só pra puxar a pistola, mano. Tem gente? Cara, tem alguém andando agachado aqui. Aqui não. Sniper? Desculpe de lado. Foi. Eu acho que tem alguém ali. Alright. Que que a gente pode aproveitar? Ajudar a eliminar ele não adianta. Bola de neve. Pousar no gelo. Pés gelados não dá pra fazer. Tá. Agora das semanais. Meu Deus. Onde é que eu tô? Pera aí. Vamos fazer um negócio aqui. Pera aí. Deixa eu me curar aqui primeiro. Derrotar chefe. Vascular caixas. Riffo de assalto. Andar no trem. Andar no trem. Vai. A chance da gente fazer qualquer coisa aqui agora tá muito baixo. Vou só comer uns cogumelos. A do pé gelado tá bugado, pessoal. Bom, pelo menos eu já... Já congelei meu pé umas 60 vezes aqui e nada. Eu tô sentindo que eu vou levar uma snipada, mano. Aí. Aí. Nossa, quanta lentidão Por isso que não contou pra você É, então, já Só que nessa live aqui a gente andou com o pé congelado Quase toda a partida, tá ligado E a primeira partida que a gente jogou A gente ficou andando de um lado pro outro congelando o pé de sacanagem Pra cá e pra lá, voando, não sei o que lá E não fez Então, na teoria, tá ruim Não deu muito certo o meu plano Eu acho muito difícil de acertar o tiro nesse trem, cara Eu não sei vocês Eu acho muito difícil Estando nele ou um cara nele O cara parece se mover lagado, sabe Morri Como é que eu tô errando esses tiros, velho? Vergonha, mano Agora o cara se cura, velho Meu Deus, cara A mira não fecha What? Ele sabe que era Não morre, cara Esse pé gelado do caraca Pelo amor de Deus Tira essa sniper da minha mão Que mira lenta Showdown Hum Vai Não tava muito na pilha, mas vai Vai Ok Tá, o plano de ir pro trem foi por água abaixo Tudo cagou, tá tudo cagado Sei lá de o que que tá acontecendo aqui agora Essa aqui é Essa daqui é a de burst? Não Ok Tô vendo Eu não tenho sniper, é um salsicha? Vou meter o louco Aí o cara se perdeu Plano B O cara roubou meu carro, mano Assalto, velho Eu acabei de ser assaltado no Fortnite, cara Alguém reporta, cara O cara tá com o medalhão e me assaltou, velho A dança das cadeiras Acabou as balas What? Que risco de vida que a gente correu Olha a pump do cara Meu Deus do céu Tá maluco Tá maluco A gente deixou o kitão em algum lugar Eu não me recordo Alguém lembra? Temos um problema Uh Foi só uma fruta, mano Era pra ter mais de uma Pegou o bandido do carro Justiça A justiça foi feita A gente tá de 4x na sniper, né Ai Foi pra casa Esse cara tá luteando a casa ainda, eu acho Uh Que isso? Santa taruga Aí o cara não entendeu Tá lá falando Epic Tem um cara com chupo congelado E o cara é louco Ele tava atirando de sniper sem mira, cara Isso aí Isso é um crime Tô voltando a minha forma, cracudo Alright Eu adoraria ter um Um kitão Já que a gente tá com dois baús Kitão Hum Eu não gosto da holográfica Tanto quanto eu gosto da head dodge Mas tudo bem Temos companhia Droga A mira mexi um pouco Tá na casa Eu não tô mais aqui Você acredita que eu não tô mais aqui? Ah E ele me viu Agora ele me viu Beleza Ele deu uma de João sem braço ali Tá de sniper também Ok Vamos arriscar Vamos começar Tática do bullying Ele puxou o sniper Caiu Ha Oi Meu Deus Irmão Eita caraca O que que eu fiz aqui, mano? Tá Ele tá Ele tá me cercando Ah, não acredito nisso Na hora que eu tô todo cagado aqui, velho É E é isso aí, craca Olha Olha, pra fazer esse tipo de jogada que a gente tá fazendo aqui Não vou mentir pra vocês Tá bom de usar o chupe, tá? Só que Só que pro que a gente vai precisar fazer agora Eu vou usar o O O gramp O gramps Carro Onde a gente deixou o nosso carro? Temos um problema sério, cara Eu tô com um Putz Beleza Eu vou voar, mano Eu não sei onde eu deixei o carro Eu esqueci Ah, tá aqui Temos vidro Temos vidro Seja bem-vindo A safe tá abrindo pro lado direito Eita caraca Ok Eu perdi o timing Por que que eu tô fazendo isso daqui? O cara sabe exatamente onde eu tô, velho Eu tô com 15 de bagulho aqui, mano Com a gente O cara sabe onde eu tô, mano O que que eu tô fazendo? Falta um sim Ah lá Sabia que ia fechar pra lá, velho Eu sabia Só não sei onde jogar aqui agora Tá Se eu fosse dar um palpite Esse cara tava aqui já Agora Nesse momento ele tá por aqui Mas ele pode tá aqui nesse mato Eu acho difícil ele tá aqui Que a safe rodou pra lá Eu não sei onde esse cara tá Bom, talvez a gente morra Achei Não me diz que é um bot Epic É um bot Tá aqui atrás, ó Não, não é um bot É um player É um player É um bot É um player É um bot Caramba, mano Aí Aí a Epic tira toda a glória do bagulho, né, mano Caraca, velho Ah, mano Oh, velho Aí a Epic tirou toda a nossa glória, né, mano Cê é louco, cara Mas não tirou não Porque eu vou mandar um Justice Orange Quer dizer, um Saks Não vai dar Saks Oh, mano Como é que pode, velho? Tem um bot no final da partida Planeta de Etoman Enxate Patrick Cool Aqui debaixo Se você é sub Se não é sub Enxate CoolCatch, mano Thank you very much Mas os Cracudo tu levou tudo Não, eu tô ligado Mas é muito raro de ter um bot como o final